Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha, delícia do Nordeste, vocês gostam dessa receita? Gente, é divina! Olha que delícia que isso é! Dá uma olhada! É muito gostoso! E nós vamos preparar hoje essa delícia do Nordeste feito com mandioca. Isso é muito gostoso e bem fácil de você preparar. E olha como rende! Serve mais ou menos aqui umas oito pessoas, tá? Com esses ingredientes. Você faz um arrozinho branco ou só uma salada. Gente, é muito gostoso mesmo, tá? É bem fácil de você preparar. E aí vamos lá? Vamos experimentar essa loucura! Nossa! Incrível! Incrível! Dá pra você comer até com um macarrãozinho ali, olha que incrível! Faça porque é muito gostoso mesmo, tá bom? Pessoal, vamos direto à nossa receita porque, olha, hoje a gente vai comer bem, viu? Muito gostosa essa receita. Aqui eu tenho três colheres de sopa de manteiga. Eu vou tirar só uma pontinha, olha, menos de meia colher, tá? De sopa. Vou colocar aqui só pra auxiliar a fritar a nossa calabresa. Que a gente tem que deixar ela fritinha. Não assim dourada, tá? Que ela vai endurecer. Mas vamos dar uma boa fritadinha nessa calabresa. Olha, pessoal, a minha calabresa, ela não é muito engordurada. Então, por isso que eu coloquei, assim, uma pontinha de manteiga, tá? Ou margarina, tanto faz. Eu gosto, assim, da manteiga porque dá um sabor, assim, incrível, né? Então, enquanto ela termina de fritar, nós vamos pegar a nossa mandioca. Aqui eu tenho 500 gramas de mandioca, mas eu pesei depois que descascou, tá? Aí eu cozinhei ela, tirei aquela fibra dura que tem no meio e cortei em pedacinho. Foi só isso. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma colher e vou pegar esse restante da manteiga e vamos dar uma passadinha aqui no nosso refratário. Pode ser uma forma, tá? Você fica à vontade. A mandioca eu só coloquei mesmo, é... Só coloquei água. Eu não pus sal, não coloquei nada. Então, você dá essa lambuzadinha aqui de manteiga ou margarina, que isso é muito gostoso. Deixa eu dar outra mexidinha aqui porque a gente não pode deixar queimar. Chegou nesse ponto, o que a gente vai fazer? Nós vamos acrescentar a cebola. Aqui eu tenho uma cebola, assim, média, tá? E eu cortei ela, assim, olha, em fatias menores, que fica mais fácil pra gente se servir. Então, agora, nós vamos dar essa boa fritadinha aqui na nossa cebola. E vamos voltar pra terminar, montar aqui o nosso... O nosso refratário. Passa, assim, um pouco também na lateral de manteiga ou margarina. E vamos colocar a nossa mandioca, olha. Forrar aqui todo o fundinho do nosso... Do nosso refratário. É assim mesmo. Agora, vamos aqui continuar. Que a gente tá fritando. E eu estou no fogo alto, tá? Porque eu não quero que fique chorando água. Eu quero essa cebola, assim, fritinha, junto com a calabresa. E já vou colocar, olha, duas colheres de sopa de coentro. Esse daqui tá congelado. Eu congelei ele porque ele estraga muito fácil. E eu adoro coentro. Caso você não goste, coloque salsinha, tá? Eu adoro coentro. Eu acho que ele dá um sabor muito gostoso nesse prato. E aqui eu tenho uma latinha de milho escorrido, tá? Tirei a água. É equivalente, mais ou menos, uma xícara de chá. De milho. Então agora vou dar toda essa envolvida aqui, olha. Só isso. Já está prontinho. Agora vamos aqui, olha. Vamos colocar aqui em cima dessa mandioca. Vamos espalhar aqui. Olha que delícia que isso fica. Muito bom, né? Na geladeira, assim, de queijo ou mozzarella. Mas pode ser fatia também. Você rasga ela dentro daquele peso que nós demos aí de 200 gramas, tá? Que não tem problema. Você pode fazer isso, quer ver? Porque não vai fazer falta. A gente tem bastante aí, 200 gramas. Você pode pegar a fatia e fazer isso, olha. O importante é você espalhar. Aí já vamos deixar aqui o nosso... A nossa travessa já prontinha pra receber o nosso molhinho. Isso é muito bom, tá? Estão aqui na mesma panela. Você não vai lavar nada. Você vai pegar duas colheres de sopa de manteiga ou margarina. Vamos ligar o fogo. Deixar essa manteiga derreter um pouquinho. E mesmo que estiver sujo, assim, com o coentro, não tem problema. Você pode usar. Vamos colocar aqui de dois a três dentinhos de alho. Vamos dar só, assim, deixar... Liberar aquele saborzinho aqui. Aquele cheirinho gostoso do nosso alho. E aí aproveita. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Não esqueça de ativar o sininho pra você sempre receber todas as receitinhas. A gente tá postando quatro vídeos assim por semana, tá? E olha, antes que eu me esqueça, minhas xícaras de chá são de 200 ml. Muito obrigado por todo esse carinho que vocês têm pela receita, dona Dirce. Por vocês curtir, compartilhar com seus amigos. Muito obrigado mesmo. Agora nós vamos colocar duas colheres de sopa de farinha de trigo. Veja bem, é aquelas colheres de sopa, assim, bem de cozinha mesmo. Que a gente toma sopa generosa, assim. Aquelas colheres de mãe mesmo, né? Agora a gente vai dar essa boa fritadinha aqui nessa farinha. Porque eu não quero que fique assim com o gosto de farinha, tá? Vamos cozinhar ela direitinho, que a diferença desse molho branco, ele vai ficar maravilhoso. Fica incrível o sabor. Então é só cozinhar ele assim muito bem. Gente, vocês estão ouvindo algum barulhinho? Tá uma chuva aqui hoje. Olha, e já vamos entrar com 600 ml de leite. 600 ml é 3 xícaras, né? De 200 ml. Então se você não tem aí o copinho medidor, são 3 xícaras. Eu vou pegar o fuê, que agora é melhor. Porque o fuê, ele não deixa assim encaroçar, né? Aí você coloca tudo aqui. E tem que ficar sempre mexendo. Eu já vou colocar a pimentinha do reino, que é a gosto. E já vou colocar o sal, também que é a gosto. Apesar que eu não gosto muito de muito sal. Porque o sal, ele tira assim o sabor da comida e eu não gosto. Eu gosto daquela comida e não gosto de sentir o gosto do sal. Eu gosto de sentir gosto assim da mandioca, do creme. Que fica muito mais gostosa a comida, tá? Então sempre você faça isso. Porque a calabresa, a minha não tem muito sal. Eu andei até trocando de marca. Porque eu estava acostumada com uma marca e essa marca era muito salgada. Então eu não gostava daquilo. Você vai comer, faz uma receita com a calabresa, você só sente gosto de sal. E eu não gosto. Então eu gosto assim da comida bem suave. E olha, não é porque eu tenho pressão alta que eu não tenho, viu? É que eu não gosto mesmo. Eu descobri que dá um sabor incrível. Faça isso na sua casa. Que você vai descobrir o sabor da comida. Muito mais gostoso. Eu vou ficar mexendo o tempo todo. A hora que começar a ferver, eu vou abaixar o fogo. Vou cozinhar assim mais dois minutinhos, tá? Um minuto e meio, dois minutinhos. Já está ótimo. Você viu o barulho que está? Já cozinhou, agora nós vamos colocar a noz moscada. Vou misturar bem e já vou desligar o fogo e a gente já está prontinho. Vou mostrar para vocês como que é. É assim mesmo, olha. Está vendo? É meio líquido. Não vai se assustar. Já vem aqui para cá, olha. Aqui no nosso... Na nossa mandioca. Tem lugar que é macaxeira, mandioca, aipim, é tudo a mesma, tá? Aqui na minha cidade, a gente fala mandioca. Aí fala para mim, na sua cidade, qual é? É, como vocês chamam. E é um prato que rende muito. Rende bastante, olha. Procura deixar assim, tudo cobertinho. As calabresas têm que ficar assim, tudo dentro, bem cobertinhas. Agora você vai pegar o queijo. Mussarela, pode ser ralado, pode ser queijo prato, tá? Você fica à vontade. Aí você vai colocar. Você vai cobrir ele todinho. Aí você vai levar no forno, 180 graus, até que derreta bem o queijo, porque tudo aqui já está bem cozidinho. Se você gostar que gratina o queijo, é só deixar mais tempo. Vai demorar mais ou menos, como tudo está quentinho, vai demorar mais ou menos assim uns 10, 15 minutinhos, tá? Mas você pode fazer e depois só dar esse acabamento com a mussarela na hora de servir. Também é interessante. Facilita bastante, não é mesmo? Então, vamos lá. Facilita bastante, não é mesmo?